A CIDADE NO BRASIL A Pedro revelou ainda a última conversa que teve com o artista Amado Rogério Claro que não tenho palavras Mas cada momento fica aqui fica aí Energia e frontalidade Persistência Blicadeza Não li o teu último texto? Disse-te Vemos isso na próxima semana Agora não consigo Estou cheia de trabalho Tu Tens de abrandar Não vais ver o texto nunca Por este andar Relaque com decepção caroche E realmente já não fui a tempo Procegue A vida antecipou-se e eu não me perdoe São demasiadas memórias Todas boas Todas nossas Nunca publiquei as nossas fotos Não vou fazê-lo agora Ficam apenas estas duas Ficam apenas estas duas Uma vez que a imprensa já as tinha encontrado E tu adoravas estas imagens Que te fizeste-me mais confiante Que tu compreendias as minhas ditas Que tu pediste-me que fosse até ao fim Recentemente Num processo difícil que tive em mãos Fiz isso Rogério Fiz isso Fiz mesmo Não desiste Contrarei a ser resistência Até já Termina Conceição Queiroz Rogério Samora Sofreu uma paragem Cardiorrespiratória Durante as gravações Da novela Amor Amor Da SIG Em julho passado Regressou ao Hospital Amador A Sintra na tarde da passada Segunda-feira 13 de dezembro Por causa do cérebro que não baixa Estava desde meados de outubro Na unidade de cuidados Continuados integrados Localizada na freguesia da encarnação Conselho de Torres Bedras Considerado um dos melhores atores portugueses Tendo-se destacado na televisão No teatro e no cinema A estreia de Rogério Samora Foi há mais de 40 anos Ao interpretar um pequeno papel Naquela que foi a primeira novela portuguesa Vila Feia DRTP1 Música 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 Música